Meu nome é Vitor, sou um ilustrador brasileiro recém formado em design gráfico. Estou fazendo essa página para promover o meu trabalho, assim como também registrar minha evolução como ilustrador. Vou estar com vocês aí realizando um desafio de 30 dias para melhorar tanto as minhas técnicas como concept artist, como também o meu conhecimento dentro da área. Espero que todos vocês gostem também.